Aoba família, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal Eu me chamo Nicolas Pabli, se bora mano para mais um vídeo aqui Hoje nós vamos trazer mais um react do MHrap, mano, MHrap brabo demais, mano MHrap, nossa mano, trouxe muitos, muitos raps topzinhas pra gente já, mano E hoje nós vamos reagir a tipo Draken, Draken, do Tokyo Revengers Tóquio Revengers, acho que eu pronunciei certo Produção Sidney Scasso em MHrap Bom, vamos lá, para as considerações iniciais antes da gente assistir o rap, né A gente vai assistir já a música Tokyo Revengers, a gente não assistiu ainda Ele é o anime agora que a gente vai assistir Terminei de assistir a primeira temporada de Jujutsu Kaisen Terminamos de assistir a primeira temporada de Jujutsu Kaisen E agora nós vamos começar Tokyo Revengers Acho que é assim que se pronuncia Então eu não conheço nada do anime, nada Vamos pegar spoiler? Com certeza Mas quando eu assistir o anime a gente vai ter a noção Mas a gente vai tentar absorver o máximo de informações Eu vou tentar passar um apanhado do que eu entendi do rap, beleza Mas MHrap sempre trazendo a letra bem coisadinha Bem explicadinha pra nós Que eu acho muito top Ele, o Taqueiro, tem essa habilidade de trazer informações bem topzeiras Então não vamos enrolar muito Já vamos pro vídeo Deixa aquele like, se inscreve e comenta aí embaixo E vamos pro vídeo Tipo Draken Tokyo Revengers Produção Sidney Scasso MHrap Iniciando o vídeo em 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 6 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 10 10 9 10 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 16 E não prometo que vai fazer você pagar Moçanai você é um otário, eu vou então para e pensa O baixinho deu uma facada sem pensar na consequência Tira tão chegando, se tu quer só sentar Eu entendo, mas não espero que eu mais te entenda Isso pode dividir a toma Vaz e a gente não fica mais junto na gama Só se o Groove não diga mais nada São problemas do nosso mundo, a gente não tem razão Parei de ser uma criança mimada Tipicante que coloca uma bandeira em cada refeição Mas eu vi que essa treta foi em vão Tem gente do time que não gostou da união Atacado nas costas, amando de um irmão E sozinho contra 100, mas eu não temo nada Tchau, massa me inspira, não é mentira Pode vencer que eu vou fazendo ali Barulho de moto, chegaram na pista Todos os meus mal, chegaram pra presa A treta ficou muito intensa Tô todo mundo se batendo, eu não vejo nada Acho que eu tomei uma bacana Maldito que eu mando Ainda assim eu vou mostrar que mesmo Com o corpo debilitado, ferido, mano Eu não devo nada Tenho aqui uma piada Tá aqui me chapazos, é milhão que eu vou te arrangar Tá logo agarrando o bar e segurar depois um pai Que ele vai tremer na base E depois ele vai apagar A pessoa só vai chegar E a ambulância vem me atacar Se meu coração parar A gente me tira, toma aqui por mim Desde agosto, então esse é o dia do meu filho A mãe vai sobreviver, a renda tua quer Não vai ser essa cicatriz que vai me privadir Tenho que viver pra colocar, tomar no topo E agora que eu voltei a escutar Eu e o Mike na tua mão, volamos um plano Tamo dominando desse ano Nossa gang sempre com os melhores, mano O motivo sempre segue te amassar Não me chamar de quem vem, o que é, o que é, o que é sacanagem O Mike na 250, a gente quer dizer Eu cresci sem pai nem mãe, por isso eu vivo a vida Empilharam, esses otários, só porra de cara tem Gostei, gostei Agora tem que comentar as coisas que eu esqueça Beleza, tipo Drake em Tokyo Revengers Vamos lá, primeiramente vamos ver o que eu entendi do anime Mano, eu posso estar completamente errado, enganado sobre tudo Porque eu estou me baseando apenas nesse rap A única coisa que eu escutei do Tokyo Revengers Foi esse rap Então vamos lá Primeiramente, a série parece que conta a briga de gangues Lá em Tokyo No Japão Eu acho que é isso Não sei se é isso Mas pelo menos de acordo com esse rap É o que deu pra entender, foi isso Que lá é uma briga de gangues e tal E aí o Drake e esse tal de Mike Mike Eles vão formar uma gangue, né Eles vão formar um grupo Não sei se é gangue, se é grupo, eu não sei E eles vão meio que disputar com as outras É interessante porque esse Drake Ele diz que é comparado ao Madara, né Porque ele bate em coadjuvantes Então ele bate na galera toda Parece que ele é o brigão da escola E o Mike chegou depois, né Ele diz que se ele não fosse forte Ele ia bater nele também Mas parece que ele é forte também Esse Mike Mano, foi pouco do que dá Conseguir absorver disso tudo Eu achei interessante Ele fala também um pouco da história dele Ele fala que ele não cresceu sem os pais Ele não conheceu os pais Ele disse que cresceu sem os pais Porém Ele não conheceu o pai Mas a mãe era própria Era mulher da vida e tal Mas eu não sei o que acontece Que ele disse que cresceu sem os pais Mas ele sabe quem é a mãe dele Não entendi muito bem essa parte Mas interessante Gostei da ideia Da questão de ser Parece ser briga de gangues Uma coisa assim É briga de grupos, né Acho que é os grupos que vão brigar entre si E aí pra poder decidir Quem que manda na parada toda Acho que é isso Não Tenho certeza Posso estar falando besteira aqui Porque eu nunca assisti mais Tokyo Revengers Eu não sei nem se pronuncia assim Mas vai ser o anime que eu vou assistir agora Me recomendaram pra me assistir esse anime E eu vou começar a assistir ele agora Hoje, no caso Já vou começar a assistir Se eu não me engano também Não tem muitas temporadas Só tem uma por enquanto Não sei Não vou me informar direitinho Então Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve E comenta aí embaixo Os próximos vídeos Que vocês gostariam Que a gente reagisse Aqui no canal Beleza Lembrando Deixa eu dar um recado pra vocês A partir da próxima semana Nós vamos estar trazendo Vídeos de segunda a sexta Certo? A partir da próxima semana Nós vamos estar trazendo Vídeos de segunda a sexta Aqui pro canal Então deixa aquele like Comenta se você está gostando Desse projeto Beleza E vamos fazer Esse canal bombar Falou galera Falou galera E vamos fazer um Obrigado.